Olá, muito boa tarde, Globo Esporte Pernambuco no ar. A gente já viu aí a grande festa do Santa Cruz. Santa Cruz bicaminhão, olha quem tá aqui. Meio time tricolô. Renatinho, Luciano Henrique, mesmo William Alves, Leandro Caldoso. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. Vamos começar aqui com o Renatinho. Renatinho, conseguiu dormir? Vocês conseguiram dormir? Como é que foi a noite? Conseguiu. Quem que eliminou ele? Conseguiu? Conseguiu. Consegui, consegui. Desligue aí, Luciano. Conseguiu? Não consegui nada. Eu dormi às 5 horas da manhã. Passa tudo, né? Um filme na cabeça. Esse título maravilhoso. Leandro Sonda, você tava mostrando ali que gosto tem aquela medalha. A gente já viu várias imagens de você com aquela medalha o tempo todo mordendo. Como é que foi esse momento de novo, assim, de campeonato? É verdade. É muito bom, muito gostoso, né? Ser campeão na casa do adversário, tem um gostinho especial, né? E ontem a gente conseguiu esse gostinho. William, conseguiu, assim, o olho até já esqueceu daquela cicatriz que teve lá, né? Ficou bom já. Nada como um título, né? Ah, não. Valeu a pena tomar aqueles pontos pra gente poder conseguir passar pra final. Gosto muito bom, assim, muito feliz pelo título. Ter chegado no clube, assim, primeiro campeonato, já consegui o título. Me sinto muito feliz. Daqui a pouco mesmo vai falar, ser muito pesada essa medalha, porque eu tô sentindo que você tá meio curva, assim. Parece que tá pesado. Daqui a pouco mesmo vai falar com a gente. Porque, assim, a gente vai mostrar agora, pessoal, convidar aqui o time do Santa Cruz que tá com a gente, que o jogo foi tenso. Mais de 31 mil pessoas na ilha. Torcidas apreensivas. Do início eu vi ninguém conseguia piscar o olho. Vamos ver a reportagem. Os dois melhores times do campeonato provocam emoções em dobro. Numa data, duas vezes especial. Dia das mães e aniversário do esporte. Dia de disputa entre dois artilheiros, com duas torcidas apaixonadas. Nas mãos o número vira letra e símbolo. Vê da vitória. Na final do pernambucano, o dois brilhou primeiro. O camisa dois tricolor. Ex-jogador do esporte, Branquinho abriu caminho. 1 a 0 Santa Cruz. Lávio Caçarato, entre dois, ele passa. Grande bola pra Branquinho, saiu Magrão. Gol! Gol! Branquinho abre o placar. Hoje a oportunidade surgiu. Graças a Deus eu pude ajudar meus companheiros. O dois rupo negro tava afim de ajudar também. Boacir é do esporte. Um minuto depois o esporte empata, tira a vantagem do Santa. Tá tudo igual aqui na ilha. O segundo arremate do camisa dois acertou o travessão. Pra Moacir, o travessão. Antes do segundo tempo, o segundo gol do Santa. Denis Marques no cantinho. Denis Marques, o artilheiro do campeonato pernambucano. Um golaço do camisa nove. Proeza dupla do homem dos cachinhos. Se tornou artilheiro isolado com 15 gols e jogou a pressão pro outro lado. Mas temos 45 pra buscar o empate ou a vitória que vai dar o título. Segunda metade tensa. Duas invasões de campo. Pazola e Carlinhos Bala tomaram vermelho. Na saída, Bala sofreu uma agressão de um torcedor e revitou. Do lado de fora teve essa situação chata, mas como tudo tem dois lados, dali veio coisa boa também. Luciano Henrique, que tava no banco, conversou com Zé Theodoro e foi pro jogo. E pra cima de Diogo Oliveira. Ganhou o lance, deixou o magrão pra trás e fez o terceiro gol tricoloso. Luciano Henrique, segundo a Esrubro Negro, que aprontou pra cima do ex-clube. A resposta foi um ataque com dois aguentos. Chute de Ailson, rebote de Ed Carlos. Segundo gol do esporte. Ed Carlos, o jeito que a padeira pegou de primeira do cantinho, esquerdo do goleiro do Santa. Segundos de esperança para rubro-negros e de apreensão para tricolores. Tensão em dose dupla até o fim do jogo. Ed Carlos, o jogo, que tricolou, que tricolou jamais. A gente deixou a desejar um pouco, no termo da marcação. Agora é pensar no brasileiro e lamentar a perda desse título. E o número que tanto esteve presente na final do Pernambucano premiou os vencedores. Dois títulos estaduais seguidos para o Santa Cruz. Foi difícil, foi sufocante, mas graças a Deus é gratificante ver o torcedor comemorando com a gente.